Olá, um ótimo dia pra você de casa. Bem-vindo ao Agroclima. E neste sábado uma nova frente fria vai avançar pela costa da região sudeste, organizando um corredor de umidade. O tempo ficará nublado e com pancadas de chuva entre São Paulo, Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. No estado paulista, a chuva vai cair principalmente no período da manhã, enquanto que nas demais localidades pode chover a qualquer momento, acompanhado até mesmo por raios. Com o deslocamento do sistema, uma massa de ar frio virá em sua retaguarda, mantendo as temperaturas mais baixas em áreas do sul e também no leste do sudeste. Mas não há risco para geada em nenhuma das principais áreas produtoras. No norte, previsão de chuva alternada com o período de melhoria, entre o norte de Rondônia, passando pelo Acre e também Amazonas, assim como no oeste de Roraima. Enquanto que no interior nordestino, predomínio de sol. No sul, pode ocorrer sim alguma chuva isolada em áreas do norte gaúcho e também no sul e centro de Santa Catarina, devido à circulação de ventos do oceano contra a costa. Mas não há alerta para temporais. E o Agroclima vai ficando por aqui. Um ótimo sábado a todos e até amanhã. Um ótimo sábado a todos e até amanhã.